Onipotente descansará Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor Onipotente descansará Repare que coisinha linda Esqueça da Igreja Católica E se lembre Só dessa maravilha Aquele que habita no coração A sombra do Onipotente Ele descansará Então Boa pra vocês todos Agradeço o presente Que eu vou guardar no coração E é com a Igreja junto Com a Igreja junto Namastê Boa noite Vamo Esteve Esteve Onde Segue Onde 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 É Onde 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 Obrigado.